No quadro 60 Anos, 60 Histórios, o personagem de hoje é a professora Márcia Lencar. Vinda da Geografia, ela é a cara da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis. A PUC Goiás faz parte da minha trajetória, desde a adolescência até a fase adulta, até hoje, na fase madura, em que me encontro. Eu entrei aqui na PUC como estudante de Geografia em 1980. Em 83, eu transferi para a UFG, me formei na UFG. E, em seguida, no final dos anos 80, fiz curso de especialização também em Geografia, aqui na então Universidade Católica de Goiás. E fiz depois, entrei, fiz seleção para docente na universidade, entrei aqui como professora em 1990. E estou até hoje como professora de Geografia da Universidade Católica de Goiás, hoje pontifícia. Durante três anos, eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, de 93 a 95, em Florianópolis. E, durante mais três anos, eu fiz doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1998 a 2001. Então, ambas as minhas pós-graduações de estrito-senso, eu fiz com licença para qualificação profissional, já como docente da universidade. Então, eu fui licenciada para fazer essas duas pós-graduações, tanto mestrado quanto doutorado. Na verdade, eu diria que boa parte da minha vida adulta se passou aqui dentro da PUC Goiás, da então Universidade Católica de Goiás. Porque, quando eu entrei aqui em 1980 como estudante, eu fiquei fora, vamos supor, final dos anos 80, que eu estive fora daqui, entrei, voltei em 89 para fazer o curso de especialização e, em 90, entrei como docente. E, de lá para cá, continuo até hoje. Então, se eu moro em Goiânia desde julho de 1973, vamos considerar aí dez anos em que eu estive fora da PUC, e, nos outros anos, eu estive vinculada, ou como docente, ou como estudante, à história da universidade. Eu tenho muito orgulho da minha história de vida. E, principalmente, da minha história de vida aqui dentro da PUC. Vamos chamar PUC porque hoje é o título, né? Porque, como eu estou aqui desde o tempo da UCG, mas, quando eu entrei aqui no vestibular para a universidade, eu iniciei a militância no movimento estudantil. Então, eu fui presidente do centro acadêmico, fui presidente do Diretoral Central dos Estudantes, eu fui diretora da União Estadual dos Estudantes e sempre representando a UCG dentro do movimento estudantil. Mesmo dentro daquele momento em que nós vivíamos no país, que era um momento de repressão, de ditadura militar, de busca de alternativas democráticas para o país, sempre tive uma postura de defender, fundamentalmente, a instituição. E, quando eu voltei como professora, para mim foi um grande sonho realizado, porque eu tinha um sonho de trabalhar na, então, UCG. Quando eu, então, entrei como docente aqui, eu me considerei muito vitória, muito feliz, aliás, muito orgulhosa, principalmente. E, durante o início dos anos 2000, eu também, como militante social, que sempre fui, assumi, dentro do movimento sindical, a presidência da Associação de Professores da Universidade Católica de Goiás e, logo em seguida, assumi, por dois mandatos consecutivos, a presidência do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. Então, penso que a minha ação como militante sempre foi no sentido de buscar a construção de um projeto de universidade que fosse, de fato, comprometido com a construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. Então, penso que a minha ação como militante